Senhoras e senhores, eu disse senhoras e senhores, nessa noite, nesse dia de hoje, a gente vai fazer um vídeo diferenciado, a gente vai estar mostrando a nossa coleção de brinquedo antigo, que minha mãe guardou e a gente vai estar mostrando, você que gosta de ver os brinquedos, as crianças também, a gente vai estar mostrando aqui, os brinquedos antigos, que mãe ela me deu quando eu era criança, primeira coleção vai ser a de Pokémon, não é? Tem alguns Pokémonzinhos aqui, olha lá, tem outro aqui, quem souber os nomes vai escrevendo isso aqui eu sei, isso aqui é bubasauro, 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 isso aqui parece parece que é Mew, o nome dele é Mew, se eu errar vocês diz também, isso aqui é Mewtwo, Mewtwo, isso aqui também eu não lembro, isso aqui, esse outro aqui, parece um ratinho, também não lembro não, quem souber vai escrevendo aí, quero ver quem vai acertar o nome tudo, temos aqui ainda, isso aqui, era de pesca, mas ainda pega, isso aqui tem muito mais de 20 anos, é relíquia, expliquei daqui, tem muito mais de 20 anos, vamos ver mais? isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu brincava com isso, aqui, isso aqui, tem mais, então, alô, quem está falando, ó, isso aqui também, vamos pegar agora a coleçãozinha de parma, bastante, né? isso aqui, isso aqui, isso aqui capotou, esse aqui capotou, isso aqui, eu gostava muito desse aqui, ó, isso aqui, esse aqui também levou uma batida tem mais aqui olha o avião senhor sirigueijo ó, boba esponja esse aqui também eu gostava esse branquinho aqui é só relíquia olha vou nem tocar senão os cachorros vão começar a latir tem mais, tem mais vamos pegar mais calma ó esse aqui precisa também para a oficina esse aqui precisa para a oficina tem mais olha lá esse branquinho eu vou deixar o que eu gostava mais por hoje isso aqui deve ter muito brinquedo eu vou estar mostrando mas você que está assistindo aí se inscreva no nosso canal compartilhe dê um like não é? mostra aí para as crianças também como era a nossa brincadeira antigamente quais eram os brinquedos é um pouco diferente do século 21 ou melhor dizendo do ano 2022 que a gente está né isso é um brinquedo de muito mais de 20 anos atrás muito mais de 20 anos esse brinquedo não está mostrando mais mas deixa o like se inscreve no canal em nome de Jesus tem um cavalinho tem mais olha o outro aqui e eu gostava tem mais tudo isso minha mãe me deu com muito caro tem mais carros mais carinho mais caro essa aqui que eu vi é uma coisa mais linda outro do amigo do Bob Esponja seu serigueijo outro carrinho olha lá outro carrinho eu gostava muito de carrinho nunca imaginava que eu ia conseguir um carro de verdade eu nunca 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 eu gostava muito de carro quando eu era pequeno eu nunca imaginava que eu ia conseguir a gente sempre morou em barraco de talba favela casa que alagava ali em caixa d'água quando a gente veio de São Paulo eu era criança ainda a gente morou ali alagou não sei se amanhã tem a foto ainda tem amanhã a foto se tiver procura aí que eu vou mostrar aqui o pessoal dá uma procurada por enquanto que eu vou mostrar tem mais carro outro carrinho e outro carrinho eu gostava muito desse aqui também esse azulzinho tem mais tem mais brinquedo eita carro de corrida isso aqui era mais isso aqui também esse carro aqui eu gostava muito são brinquedas antigos quem tiver algum igual comenta aí também isso aqui também eu peço essa coleção aqui vou montar aqui vou montar mostrando um por um porque vai passar muito tempo pode vir até aqui ó ó vem aqui Está mostrando aqui a foto Sempre tive uma infância Sofrida Nunca imaginei que eu ia chegar Aonde eu não consigo chegar hoje Não é? Eu acredito que eu consigo ir além Com a ajuda Primeiramente de Deus Mas a gente consegue Ir além Tem um travado aí Mas eu acredito que vai desbloquear Olha aqui Tem gente que pensa que a gente caiu de De paraquedas Não é? Não sei se você dá para ver aí Perfeitamente Eu sou esse pequenininho aí Cadê? Esse aqui que está no braço Jesus ele é Ele é grande Ele faz coisa maravilhosa Não é? Nossas vidas Tem mais brinquedo aqui Olha lá O elefante Eu vou mostrar ele Que eu gosto mais Tem mais coleção aqui Olá Acho que esse vídeo vai ficar longo Tenha paciência Não gosto de coisa muito demorada Eu esperei tanto na vida Estou esperando para o mais Até hoje Avalinho Aqui é mais Tchau 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 Um dadinho Mais um naquela coleção Ó Ih, ainda funciona Jacarezinho Minha avó brincava tanto Com mim isso aqui Com minha mãe Vai ter que pegar Pronto Acabou o brinquedo, não é? E só tem o último agora Que é o que eu Gostava Mais, não é? E também eu almejo Ter um de verdade Que era nada mais, nada menos Que a Kombi É, é a Kombi, ó Essa Kombizinha Era a que eu gostava mais Abri aqui, ó Ela pegava, ela corria Gostava muito, muito Muito, muito, muito Dessa Kombi E eu penso em ter uma Kombi Eu penso em ter uma Kombi Futuramente Né? Futuramente eu penso em ter uma Kombi Amém? São lembranças boas Que Jesus abençoe A todos vocês Se inscreva No nosso canal Dê um like E quem conhece aí Os brinquedos Não é? Vai dizendo os nomes aí Se você tem algum desse Parecido igual Comente também Amém? Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Amém